O jogo do União Cacoalense e Porto Velho era um dos mais esperados, justamente por ser estreia da Raposa dentro de casa. Com isso, a torcida estava bastante otimista para sair com a vitória, arriscando até mesmo palpites do placar do jogo. É o primeiro jogo realmente dentro de casa, porque a primeira rodada acabou sendo em Rolim de Moura com o mando do União Cacoalense. Hoje só a vitória interessa, né? Nenhum resultado, nenhum outro resultado é interessante para o União. Até porque o Real Ariquemes venceu a terceira seguida e nós já temos um empate. Então nós precisamos vencer para decidir a primeira colocação no grupo contra o Real Ariquemes aqui na semana que vem. Eu estou palpitando 3x1 desde o primeiro jogo, acho que saiu hoje. Apesar do otimismo da torcida, alguns contratempos aconteceram e por isso o jogo começou com 21 minutos de atraso. Justamente porque a ambulância que daria assistência para qualquer eventualidade não teria chegado ao estádio. Com o problema sanado, foi dado início ao jogo, que logo aos 3 minutos um princípio de confusão começou dentro de campo. A partir daí o jogo ficou bastante brigado, sendo que o domínio do primeiro tempo ficou por conta do União Cacoalense. Aos 44 minutos da primeira etapa, em um cruzamento realizado pela direita, a bola sobrou na cabeça de Cristiano, que abriu o placar. Jogou o Douglas, invadiu a área, quem é que chega de cabeça? Ganou! Ganou! Na volta dos times para o segundo tempo, uma homenagem foi feita ao eterno capitão do União, Silvão, o dono da camisa 4. A segunda etapa começou bastante movimentada e o time do Porto Velho partiu para cima do União. E aos 21 minutos, após uma cobrança de escanteio, o camisa 19, Ian Felipe, empatou a partida. Após o gol do Porto Velho, o jogo não foi mais o mesmo. E antes que fosse encerrado, teve cenas lamentáveis, após a simulação de uma falta realizada por um jogador do time visitante. Diferente, para não dizer outra coisa. Olha só a encenação que faz o jogador Jonathan na equipe do Porto Velho, Jonathan. Olha só o que o Jonathan faz, o Jonathan tem que ser expulso, isso não pode acontecer. O Jonathan tem que ser expulso. A confusão, o pau quebra, agora o tempo fecha. O que o Jonathan fez não se pode. O jogo foi muito bom até os 30 minutos do segundo tempo, quando o espetáculo deu espaço para uma grande confusão, que terminou com dois jogadores expulsos, um do União Cacoalense e outro do time do Porto Velho. Ao final do jogo e com os ânimos controlados, Cristiano, que foi expulso, falou sobre a atitude e a alegria de ter feito o gol. É o que a gente estava conversando, eu e o menino aqui fora, que foi expulso comigo, a gente se abraçou ali, é o que acontece dentro do campo, né? Então a gente não leva as coisas que acontecem aqui fora do campo. Então a gente se abraçou e ali conversou e está tudo legal. Foi um jogo muito truncado, né? Não tira o mérito da equipe do Porto Velho, sabia que ia ser muito difícil e estava esperando uma bola ali e graças a Deus se feliz ali no cabeceio. Para o técnico do União Cacoalense, a partida foi muito difícil e deveria ter feito o papel de casa, ter ganhado o jogo. E com isso, o resultado não ficou como esperado. A gente pensou que ia matar o jogo, fez um grande primeiro tempo, né? O gol do Cristiano, né? Fomos para cima, tentamos matar o jogo. Uma grande jogada do alemão ali, saiu de cara, finalizou. Teve duas chances e não fizemos o gol. Infelizmente o resultado não foi o que a gente esperava.